Ninguém sabe tanto que não possa ser acolhido e nem tão pouco que não possa acolher. Essa é a frase do Henrique Oliveira, um dos co-facilitadores e participantes do grupo Burnout Tados Anônimos e editor aqui da série Recomeçar. E esse episódio é dedicado ao Burnout Tados Anônimos, que é o grupo de apoio aos trabalhadores que atravessam a síndrome de burnout e que está completando quatro anos nesse mês de setembro. Desde 2020, eu aprendo e ensino que a gente não precisa atravessar o burnout sozinhas. Oi, como você está? Esse é o Recomeçar, onde eu trago um ponto de recomeço que pode te ajudar a trazer mais bem-estar no trabalho e fora dele. Esse é um episódio especial dedicado ao Burnout Tados Anônimos, um grupo aberto, gratuito, online e confidencial que oferece acolhimento a trabalhadores que estão enfrentando a síndrome de burnout e que completa, neste mês de setembro, quatro anos. No primeiro encontro, lá em 2020, nós éramos em umas cinco ou seis pessoas no máximo. Desde então, nós já somos mais de dois mil inscritos de mais de 300 cidades espalhadas em 23 países em todos os cinco continentes do mundo. Nesse episódio, eu vou te contar um pouco sobre como e por que esse grupo existe, como e por que ele persiste e também algumas lições que eu aprendi nesses quase 50 encontros. E como o Burnout Tados Anônimos é um espaço de escuta, eu vou trazer também alguns relatos de participantes, colaboradores e parceiros para que a gente também tenha diferentes visões sobre como é que funcionam, sobre a experiência desse grupo de acolhimento que é tão significativo para mim. Vamos lá? O Burnout Tados Anônimos é um espaço onde realmente as pessoas são escutadas, acolhidas e fortalecidas. Um espaço seguro para se falar sobre saúde mental, trocar experiências, aprendizados, medos e desafios sobre esgotamento emocional e profissional. A falta de espaços assim, somados ao tabu e ao estigma, pode adoecer ainda mais pessoas e pessoas que já estão adoecidas, ficarem mais adoecidas ainda. Parabéns, Carol Milters, por dar vida a essa iniciativa que transforma vidas. E o apoio do Instituto Bem do Estar é o mínimo que a gente podia fazer. Vamos juntas, conscientizando que saúde mental é um direito humano e uma responsabilidade coletiva. Então vamos começar do começo, como é que surgiu e de onde é que surgiu essa ideia de fazer o Burnout Tados Anônimos. Eu já tinha visto alguns grupos e alguns encontros online. Afinal de contas, o Burnout Tados começou em setembro de 2020, a gente estava no auge da pandemia. Eu já fazia muitos encontros através do Zoom, que eu já estava usando já fazia um tempo. Eu tinha feito algumas mentorias, estava fazendo alguns atendimentos, algumas reuniões. Tinha feito um treinamento em facilitação de grupos, eu acho que um ano antes. Então eu já estava muito familiarizada com a coisa do trabalho remoto, das reuniões online. E aí quando isso começou a ser algo normal, entre muitas aspas, porque estava todo mundo em casa, enfim. Primeiro, esse foi um timing interessante para começar. Mas eu acho que o mais importante ainda, antes da questão da tecnologia, enfim, é que uma vez eu escutei de um compositor que eu gosto muito, que é o Lin-Manuel Miranda. Ele diz que a gente precisa criar o que a gente quer ver no mundo. E eu acho que não só o que a gente quer ver no mundo, mas às vezes também o que a gente precisa ver no mundo. Quando eu estava atravessando o meu burnout, principalmente o segundo burnout, que foi quando eu descobri que era um burnout, entendi, tive linguagem para isso. Eu tinha acabado de chegar aqui na Holanda, que é onde eu moro, desde 2017. Fazia menos de um ano que eu estava morando aqui. Eu não conhecia muita gente aqui. Eu não tinha como ficar voando para o Brasil. Não só pela minha saúde, mas obviamente por questões financeiras, porque era muito caro. E aí eu também estava afastada, possivelmente desempregada, fiquei desempregada depois. Foi um período em que eu me senti muito sozinha. O meu namorado foi um apoio extraordinário. Ele fez mais do que ele poderia, muito provavelmente. Mas ele tinha as obrigações dele. Ele estava estudando muito, na época ele estava trabalhando full time. E as pessoas também não podem dar conta de tudo. E por estar em outro país, eu tinha essa sensação de que eu me sentia muito sozinha. E, além disso tudo, quando a gente passa pelo burnout, mesmo não sendo imigrante, eu vejo isso em pessoas que moram em São Paulo, que é uma das cidades mais populosas do mundo, a gente se sente muito sozinho porque a gente se encontra à margem de uma sociedade que é viciada em produtividade. Eu fiz um episódio sobre hiperprodutividade com o Marcelo Correia, o episódio 52, que eu reorganizei a contagem dos episódios, mas é dois episódios para trás. Eu falo um pouco sobre essa coisa da hiperprodutividade. E aí, quando o nosso normal é produzir num nível estapafúrdio, as pessoas que chegam num ponto de que elas não conseguem mais produzir, elas não têm lugar nessa sociedade. E a gente se sente escanteado. A gente não tem com quem conversar porque as pessoas acabam falando muito de trabalho. A gente se sente inadequado. E aí fica muito difícil da gente desabafar também porque existem questões que são muito particulares do burnout, porque é algo que te afasta do trabalho e aí às vezes tu até te sente bem para fazer outras coisas, mas tu não está te sentindo bem para o trabalho. E aí, para outras pessoas que não entendem, pode parecer que tu está fazendo corpo mole, existe muito preconceito, as pessoas não entendem muito o fato de que o tempo de recuperação do burnout é longo, leva dois a cinco anos. Existem muitas vezes a questão judicial com a empresa, existe essa ligação com o trabalho, que é o nosso meio de sobrevivência, a relação com a empresa onde adoeceu, existe o trauma, enfim, são muitas variáveis que fazem com que a gente tenha muita dificuldade de trocar com outras pessoas. E o isolamento em si é um sintoma do burnout também. A gente tem mais dificuldade de trocar com outras pessoas, a gente se sente ameaçado por outras pessoas. Esse sentimento de solidão é um sentimento que eu percebi quando eu estava atravessando pela minha experiência, mas que também é comum as pessoas que passam por isso. Tem uma pesquisa que eu colaborei, que é o State of Burnout in the Workplace, que é de uma organização australiana, eles fazem uma pesquisa global todos os anos, e esse ano eles introduziram na pesquisa deles o conceito da solidão, porque a solidão já é considerada um problema de saúde pública. A OMS já tem feito vários alertas em relação a isso, e depois da pandemia as pessoas têm se isolado cada vez mais. O pequeno fio de socialização que a gente tinha se tornou mais difícil ainda depois da pandemia, e aí a gente pode traçar aí um outro episódio só para falar sobre solidão, conexão e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente resgatar isso. E aí nessa pesquisa do Workplace Report, eles observaram que as pessoas que têm burnout, que estão passando por um burnout, elas têm duas vezes mais chances de se sentirem sozinhas do que as pessoas que não estão passando por isso. e que três em cada cinco pessoas que estão passando pelo burnout também se sentem sozinhas. É mais da metade. Esse é um dado de 2024, em 2020 eu não tinha esse dado, mas era uma intuição, e porque na época eu já criava conteúdo para o Instagram, eu já tinha escrito meu livro, eu já tinha alguns depoimentos, já conversava com algumas pessoas, eu já estava começando a me sentir melhor, então eu já estava conseguindo ouvir outras pessoas também. E essa era uma fala que aparecia muito, das pessoas também se sentirem muito sozinhas. E aí uma coisa que é muito importante também de eu partilhar aqui, é que eu quis fazer algo como o Burnoutados Anônimos em outros momentos, antes de 2020, mas eu não estava bem. E foi importante que eu desse o tempo necessário para que eu estivesse bem o suficiente para poder entregar e estar ali. O fato de eu ter feito uma formação e facilitação de grupos, que é a base do roteiro que eu tenho hoje, dos encontros, que eu tivesse experiências que me mostrassem que eu não necessariamente precisaria estar falando o tempo todo para contribuir, que simplesmente estar dentro da... simplesmente, entre muitas aspas, criar esse espaço para as pessoas estarem era importante. Uma das coisas que eu valorizei muito e que eu queria muito também ao criar um grupo que se encontrasse era poder ouvir de pessoas que tivessem experiências diferentes da minha, porque eu estava numa posição bem privilegiada de uma pessoa que estava num cargo, faria Limer praticamente, no Brasil. Mudei de país, tive condições para isso, tive um certo apoio, não sou nem perto de rica nem herdeira, mas assim, tive condições necessárias, básicas, para conseguir superar. E eu sei que existem diversas condições e diversas experiências. E nesses quatro anos já passou pela nossa salinha do Zoom pessoas das mais diferentes carreiras, formações, lugares do mundo, inclusive nacionalidades, a gente já teve gente de Moçambique, gente de Angola, portugueses, então qualquer pessoa que fale português e que entenda português pode participar. E naquela época, que eu estava muito querendo ouvir essas outras experiências para entender se algumas das coisas que eu estava sentindo era frescura minha ou se tinha algum ponto em comum com as experiências dessas outras pessoas, porque eu nunca achei que eu tivesse a ousadia de querer achar que eu tinha a solução para o burnout e eu sempre me coloquei muito mais nessa posição de escutar, sabe? E eu acho que durante esses quatro anos tem sido extremamente poderoso ter esse espaço em que eu escuto as pessoas, em que as pessoas também se escutam, ao invés de ser... também tem o seu valor, né? A gente assistir uma live, não um livro, enfim, mas é uma outra experiência a gente se escutar e a gente escutar um ao outro e encontrar essas similaridades. Olá, eu me chamo Regina, sou psicóloga clínica e eu gostaria de compartilhar hoje com vocês um pouquinho da minha visão quanto à importância dessa comunidade, que é a comunidade dos burnoutados anônimos. Eu queria começar falando um pouquinho que esse é um espaço seguro, de acolhimento, sem julgamento e que ela tem contribuído ao longo desses últimos anos para esse processo de reabilitação da síndrome de burnout. Esse espaço de acolhimento, ele tem sido de grande contribuição na vida dos meus pacientes e que tem ajudado a minimizar esse sentimento de culpa que é tão presente no dia a dia. Além de ajudar a ressignificar a vida na sua relação com o trabalho. Queria agradecer principalmente a Carol, que idealizou esse projeto e que tem tocado essa comunidade com muito amor e com muita empatia. E aí eu quero falar um pouco também sobre como é que funcionam esses encontros, né? O que acontece nessas duas horas que a gente fica no Zoom. Eu envio por e-mail, a inscrição acontece por e-mail. Então, se você ainda não está inscrito e está passando, ou já passou pela síndrome de burnout, pode se inscrever em burnoutadosanonimos.org, tem em todas as minhas redes e vai estar na descrição também. E aí ali tem uma explicação um pouco do grupo e o formulário para você se inscrever por e-mail. O e-mail é como que a gente se comunica. Eu envio e-mails para os participantes, para os inscritos, alguns dias antes com um lembrete, na semana do encontro, dizendo, ó, nessa sexta-feira, e no dia do encontro, quando a gente abre a sala, uns 15 minutinhos, 15, 20 minutinhos antes do horário, eu abro a sala. Então, os encontros normalmente acontecem na última sexta-feira do mês, ao meio-dia e meia do Brasil. Então, a sala abre entre meio-dia, meio-dia e 15. Eu já deixo ali uma apresentação, um plano de fundo, uma musiquinha mais calminha para tu já ir preparando, pegar uma bebidinha. Eu deixo uma enquete aberta para conhecer um pouco mais do perfil das pessoas que entram. e aí a gente vai, as pessoas vão entrando, 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 mais ou menos ali, meio-dia e 35, meio-dia e 40, a gente dá esses minutinhos. Eu faço uma introdução, explico um pouco quem sou eu, qual é a missão do grupo, e a gente lê as premissas. Eu chamo alguém para ler as premissas, para que não fique só eu falando também, porque eu falando só já tem aqui meu canal. E aí eu chamo alguém para ler as premissas, normalmente até é o Henrique que está editando esse vídeo aqui, que é um dos co-facilitadores, que lê as premissas, ou quem estiver também, e depois a gente tem a palavra do veterano, que é algo que eu comecei a colocar mais recentemente, que é, como a gente tem normalmente metade das pessoas que entram nos encontros, elas estão ali pela primeira vez, eu acho interessante ter esse momento de trazer uma pessoa que já esteja participando há mais tempo do grupo, para ela falar para quem está ali pela primeira vez o que esperar, porque, assim, é muito intimidador. Você está passando por uma situação muito difícil de saúde, que tem muita questão de ansiedade, de trauma, de pânico, e aí você está numa sala do Zoom com 40, 50, 60, 70 pessoas, dependendo do mês, e não sabe muito o que esperar, assim, aí tem eu aqui falando, então eu deixo que alguém no dia fale um pouco sobre o que esperar dos encontros, depois eu faço um exercício de respiração e de consciência para a gente fazer uma mini regulação do nosso sistema nervoso, estar mais presente no aqui e agora, respira, enfim. Aí a gente vai para a primeira parte de conversa mesmo, em que a gente se encontra em grupos menores, então eu crio salas no Zoom, tenho os breakout rooms no Zoom, eu divido de acordo com o número de participantes, quem já é veterana do Bernatato sabe que é essa hora que eu quebro a cabeça, porque eu não sou dos números, e aí tem que pensar a raiz quadrada de quantos participantes, de aí ver quem vai para onde, não sei o que, e eu fico toda embananada, todo encontro acontece isso, mas a gente já sabe que é assim. E eu também convoco a quem quiser ser co-facilitador, eu já falei essa palavra antes, e aí eu vou falar um pouco agora sobre esse papel, que é fundamental dentro dos encontros. eu comecei, obviamente, e eu sou a pessoa mais que carrega, e que traz a responsabilidade dos encontros, e da gestão, e da facilitação do encontro como um todo, mas eu não conseguiria manter quatro anos esse grupo sozinha, então eu fui podendo contar com pessoas que foram se aliando a essa causa, e ao Bernatato dos Anônimos, um deles é o Henrique, que está me assistindo agora, enquanto está editando aqui o vídeo, dá um é Henrique, para o pessoal que está assistindo, e tem o Marcelo Correia também, que é quem compôs a música comigo, a Isabel Marçal, que é do Instituto Bem do Estar, a Joyce, do Querida Sanidade, tem a Lúcia, o Ricardo, a Iris, a Dani Santos, que é uma das, que estava nas primeiras, a Eliana, Nossa, tem uma galera, a Jennifer, tem uma galera, a Regina, quem já participou de alguns vai lembrando dos nomes, a Ju, Nossa, vou ficar aqui meia hora de vídeo só para lembrar dos nomes de todo mundo, mas enfim, aí eu vou convocando essas pessoas para ter alguns papéis dentro dos encontros, para fazer a leitura das premissas, para fazer essa fala inicial, às vezes já aconteceu, eu pedi para algumas pessoas fazerem, sei lá, o exercício de respiração, e aí o co-facilitador, ele entra neste momento dos grupos menores, em que a gente divide, se a gente está com 50 pessoas no encontro, a gente tem normalmente de 30 a 50 hoje em dia, teve uma vez que a gente estava com 80, 70, mas é normalmente de 30 a 50 pessoas que entram simultaneamente, e aí a gente divide em grupos menores, para que todo mundo que quiser falar, possa falar, não precisa falar, mas se quiser pode, pode entrar com câmera desligada, ligada, pode falar por voz, não precisa, se não quiser, pode usar o chat, pode mudar de ideia, pode entrar achando que não vai falar e fala, pode entrar achando que vai falar e não fala, a experiência principal é de se sentir confortável e seguro, porque é justamente isso que a gente precisa quando a gente passa por um burnout, é ter uma sensação de segurança, e poder entender que existem espaços que a gente pode habitar com outros seres humanos, em que a gente pode ser respeitado, em que a gente pode estar ali do jeito que a gente puder estar, e em que a gente não vai ser julgado. Então, essa é a coisa mais importante no grupo, é uma das premissas, inclusive, é de praticar o não julgamento, da gente entender que ninguém ali é melhor do que ninguém, que ninguém tem a solução mágica para o burnout. Foi muito raro, aconteceu muito raramente, já apareciam algumas coisas nesse tipo, mas a gente não está ali para isso, a gente deixa muito claro que o grupo não substitui o acompanhamento especializado por profissional de saúde, ele é um acessório, ele é um complemento a qualquer tipo de tratamento, e muitos psicólogos, médicos, encaminham e indicam as pessoas para participarem do grupo, mas ele não substitui, então a gente não está ali para tratar ninguém, a gente está ali realmente para se apoiar e para se fortalecer. E aí os co-facilizadores, eles ficam como anfitriões de cada uma dessas salas, então a gente vai ter, sei lá, se tem 50 pessoas, a gente vai ter 5 salas com 10 pessoas, digamos assim, e aí a gente vai ter 5 co-facilitadores, e a função do co-facilitador é garantir que todo mundo que quiser falar tenha voz, porque a gente sabe como é que funcionam as interações sociais, e que às vezes a pessoa que fala mais alto, que tende a tomar conta da sala, se ninguém tem esse cuidado, ela vai patrolar todo mundo, então eu também tenho muito esse cuidado para que a gente tenha espaço para que todo mundo que quiser falar tenha a oportunidade de ter a sua voz ouvida, porque afinal de contas, todas as outras horas do mês já é tão difícil, então ali a gente facilita um pouco. Depois desse momento, a gente sempre tem as 3 mesmas perguntas, nesses grupos, que é como é que você está chegando, um desafio e um motivo de orgulho, e a gente sempre incentiva que as pessoas respondam, inclusive muito e principalmente a do orgulho, motivo de orgulho, porque a gente sabe que nesse momento é muito difícil a gente encontrar na gente motivo de orgulho, porque às vezes não consigo sair da cama, não consigo fazer isso e aquilo, e aí esse é exercício também da gente celebrar as nossas pequenas vitórias. Depois a gente vai para o que eu chamo da galeria, que todo mundo, quem quiser abrir câmera não abre, enfim, mas aí todo mundo volta para a mesma sala, e eu vou passando a palavra individualmente para uma pessoa que quiser falar, a gente fica ali mais alguns minutinhos, e eu encerro com exercício de escrita, escrita expressiva, escrita terapêutica, porque afinal de contas é o meu meio de tudo, de vida, o meu vídeo anterior foi sobre escrita, eu encerro os encontros com o mentor de escrita para a gente registrar os insights que a gente teve, porque os encontros eles trazem muitos insights, eles trazem muitos temas para a gente levar na terapia, para a gente refletir depois, para a gente ressignificar, nomes de pessoas para a gente buscar, enfim, então para que a gente tenha esse registro e para que a gente consiga fazer essa travessia juntos. A gente passa ali duas horas falando de coisas muito difíceis, é muito importante ter esse cuidado para que a gente não retraumatize, para que a gente não se exponha de uma forma muito extrema a dores e a situações e a gatilhos, e é importante que a gente tenha esse momento de respirar, centrar e se observar, para daí ir para o seu dia e para a sua vida e para as suas relações. E tem sido basicamente assim há quatro anos. O impacto disso tem sido muito bonito nas pessoas e em mim também. Eu sempre fico muito surpresa de como ainda me faz bem esse grupo. Não é sempre que eu estou saltitando de alegria e pensando, ai que legal, como eu estou cheia de energia para passar duas horas no Zoom, eba! Eu sempre entro muito feliz de estar ali, mas eu nem sempre estou no 100% de energia, às vezes eu estou com 80%, 70%, 60%. E eu saio tão bem, tão abastecida. E é tão interessante isso, porque mesmo falando de coisas tão difíceis, a gente sai forte, a gente sai percebendo que a gente não está sozinho. Isso é uma coisa tão potente, sabe? E eu acho que é importante também, porque inclusive algumas dessas pessoas vão passar por aqui nos depoimentos, fazer uma menção honrosa ao fato de que em junho de 2023, enquanto eu estava atravessando um período de depressão, eu não participei de um encontro, então desses 49, quase 50 encontros do Paranotados Anônimos, eu não participei de um encontro. E esse encontro foi capitaneado por um coletivo de cofacilitadores que se colocou em prontidão, que foi o Marcelo Correia, a Regina, a Bel, o Henrique, a Ju, a Joyce, a Iris, a Dani. E se eu tivesse questão de alguém, por favor, me perdoa. Foi muito bonito de ver que essas pessoas carregaram e conduziram o encontro de uma forma muito bonita. Eu recebi muitos depoimentos depois das pessoas dizendo como foi bonito ter visto esse movimento também. Eu aceitando o fato de que eu não teria condições de fazer isso naquele momento e dizendo, tudo bem, isso é maior do que eu, eu não preciso dar conta disso sempre. E não existe melhor forma de eu ensinar ou compartilhar isso para as pessoas do que viver isso, né? De forma aberta. E aí se transformou num encontro super especial. E eu sempre aprendo. Sempre tem alguma coisa para aprender. E todo mundo que entra sempre aprende. Eu procuro também sempre incentivar muito a autonomia das pessoas. Eu não quero que alguém se sinta obrigado a entrar em todos os encontros durante todo o tempo. Se te faz bem ficar por 15 minutos, por meia hora, por uma hora. Se te faz bem entrar uma vez por ano. Se te faz bem entrar uma vez na vida e nunca mais entrar. Tá tudo bem. Se não te fez bem, também tá tudo bem. Existem experiências diferentes. As pessoas têm experiências diferentes. Tá todo mundo autorizado a ter a sua própria experiência. E o que falar então desse grupo ministrado aí pela Carol Milters, os burnoutados, onde eu fui acolhido com uma significância muito grande. Porque no período que eu me encontrava, me encontrava muito frágil. Não sabia o que eu tava acontecendo comigo. Não tinha entendimento ainda o que que era um burnout. O que que era depressão, ansiedade, TDAH. Nada dessas coisas tinha passado por mim antes. E com um gesto de carinho, esse acolhimento aí, né? Só de ouvir a gente. E já fazem quatro anos. Bastante tempo. E que dure por muito, muito tempo ainda. Ajudando muitas pessoas. Assim como eu fui ajudado. Inclusive, lembro de quando eu entrei. Fazia, eu acho, quatro meses, talvez. Menos, talvez um pouco mais. Tem uma margem de erro aí. E aí, eu era apenas mais um. Só que, era poucos homens que entravam dentro dos burnoutados. Eu acho que já existia dois, três pessoas, no máximo. O resto tudo era mulher. E eu me senti acolhido, de uma certa forma. Que deixa esse meu depoimento aqui, uma gratidão enorme. Um desejo que se expanda cada vez mais. E tô sempre disposto a ajudar também a passar por essa barreira. Porque cada dia é um dia, né? Cada dia é um passo que a gente dá. E a gente aprende coisas novas. Referente a nós. O nosso entendimento sobre o nosso ser. Nosso eu, né? Então, quero agradecer do fundo do coração aí. Por ter esse grupo aí, acolhedor. Grande abraço. Beijão. Falar sobre o burnoutados anônimos, pra mim, também é sobre falar de acolhimento. De escuta ativa. De um espaço seguro. Também é sobre Carol Milters. E todo o seu impacto positivo que nos leva a pensar a vida além da burnout. Falar sobre o burnoutados anônimos, pra mim, também é sobre falar sobre ação. Sobre transformação. Obrigada, Carol. Obrigada, burnoutados. Vocês fazem parte da minha história. Uma coisa que eu acho interessante de trazer aqui é que eu ainda fico muito surpresa com o fato de que eu consegui manter, estou conseguindo manter o burnoutados anônimos acontecendo há quatro anos. E eu me orgulho muito de estar mantendo esse projeto vivo há quatro anos. principalmente porque desde o primeiro dia eu recebi várias perguntas e sugestões e em várias delas eu respondia eu poderia fazer isso, mas se eu fizesse desse jeito eu faria dois encontros e não ia mais querer fazer. E eu quero que esse projeto seja longevo. Se for pelo meu pique, pela minha vontade de ajudar, eu faria encontro todos os dias. Eu faria encontro uma vez por semana. Eu faria encontro em diversos horários diferentes. eu faria encontro no fim de semana. E algumas dessas perguntas e sugestões são voltadas a isso. Ah, mas sexta-feira é difícil. É dia de trabalho. Era melhor fazer de noite. Era melhor fazer de fim de semana. Não consegue fazer mais de uma data no mês? E aí para todas essas coisas eu respondo. Eu conseguiria, mas eu não conseguiria por muito tempo. Eu sei que fazer na sexta-feira, meio dia e meia, é horário do Brasil. Uma vez no mês. Última sexta-feira do mês. Podendo adaptar quando eu estou de férias, quando eu viajo, quando eu faço alguma coisa que é, sei lá, uma, duas vezes no ano, e eu aviso sempre com antecedência. Esse é um formato que funciona. E que eu sei que me demanda exatamente a quantidade de energia que eu tenho à disposição e que eu vou conseguir alocar todo mês. independente do que esteja acontecendo no meu mês. E o Bernal Tazes, ele tem sido, inclusive, esse aterramento, essa âncora, assim, no meu mês, que nesses últimos quatro anos muita coisa mudou na minha vida e muita coisa mudou em mim, enfim. E a minha rotina mudou muito nesses últimos quatro anos. E teve momentos em que eu olhava e eu... E para mim, a única coisa produtiva que eu tinha feito no mês era o encontro. Mas, por outro lado, eu tinha esse senso de dever cumprido, sabe? De eu conseguir... Se nada mais dá certo nesse mês, eu entreguei o encontro do Bernal Tazes Anônimos. E isso é algo muito extraordinário, sabe? Assim, é algo muito fantástico. E o fato de eu ter conseguido manter a minha autogestão de eu não preciso fazer mais encontros, eu não preciso ficar mudando o roteiro dos encontros toda vez, eu não preciso ficar mudando a comunicação dos encontros toda vez, eu não preciso ficar inventando moda toda vez. Porque todas essas são coisas que o meu cérebro criativo, TDAH, bipolar, burnoutado, exigente, perfeccionista, fica tentando impor. Não, mas vamos mudar a apresentação agora, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E aí eu paro e eu penso, não, mas não precisa. É isso aqui. A minha entrega é essa. Tá bom? Vai tá bom. É isso que eu tenho à disposição. E eu consegui materializar isso uma vez no mês, tem um poder terapêutico pra mim também. Então, isso é o que tem feito persistir. A simplicidade, entre aspas, é o que tem feito persistir. Tem uma questão técnica aí de eu saber como é que funciona, como é que operacionaliza, que ajuda muito. eu tenho documentado também como é que funcionam os encontros, eu tenho os e-mails que são enviados e que são os lembretes e que eles são todos, eu agendo de uma vez só, eu agendo os do semestre, então eu não preciso me preocupar. E aí com isso eu sei que as pessoas vão ser informadas quando a sala estiver aberta e tudo mais, eu não preciso ficar lá convidando as pessoas e lembrando as pessoas uma por uma. O que é algo, isso dos e-mails é algo, que é uma habilidade que eu aprendi no trabalho onde eu adoeci. então é uma habilidade que vem para o bem. Inclusive, eu acho que o Bornautados me ensina e tem me ensinado algo que esse ano eu consegui valorizar mais do que nos outros anos, que é o poder do cuidado contínuo. Uma das grandes lições que eu aprendi em 2024 é que saúde mental não tem linha de chegada, eu tenho falado muito isso, e eu aprendo muito que saúde mental é cuidado contínuo. Existe um poder muito grande em estar ali todo mês, ser previsível. As pessoas vão ali, elas sabem o que elas vão esperar, não tem o que inventar. E existe algo muito potente nisso, assim como na sessão de terapia, a sessão de terapia tem o horário para começar, para terminar, o terapeuta normalmente não é, o psicólogo normalmente é o mesmo, o espaço normalmente é o mesmo. Essa previsibilidade, essa coisa de a gente poder saber onde contar, onde se amparar, onde se ancorar, isso por si só já tem um poder muito grande. E tem um poder muito grande para mim, tem um poder muito grande para quem participa. Já aconteceu várias vezes de pessoas que entraram, entraram três, quatro vezes, passaram um ano sem entrar e entraram de novo. E para mim, assim, é claro que eu não fico feliz de saber que as pessoas estão em sofrimento, mas saber que elas sabem que elas podem contar com o grupo, mesmo um ano depois, e que o grupo está ali para elas. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos depois. Isso tem um valor que eu desconhecia até criar o Bernatados Anônimos. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante. E, por último, o fato de que é algo em rede. Por mais que eu seja uma pessoa que está à frente disso e que se assume como responsável por isso, e eu entendo a responsabilidade que tem, porque eu não posso impor na agenda de outras pessoas com as suas vidas, com os seus compromissos, algo que é do meu desejo, é algo que eu quero fazer. Esse grupo é algo que eu faço. Mas eu conto com a colaboração de muitas pessoas. E essas pessoas mudam. Às vezes tem um grupo de pessoas que está mais engajado, às vezes são outras pessoas. E aí, esses co-facilitadores, eles têm um papel muito importante porque eles me mantêm também ativa nesse funcionamento. Então, eu sou muito grata às pessoas que vão surgindo, que eu vou me conectando, que eu vou me tornando amiga, que eu vou me tornando parceira e que mantém esse grupo vivo em temporadas diferentes e esse lugar de cuidado contínuo, reciclável e regenerado, sabe? Então, isso é muito bonito. E aí, antes da gente terminar, eu quero compartilhar contigo cinco lições. Resumir aqui em cinco lições coisas que esses quatro anos me ensinaram. A primeira, talvez a mais importante, que o mundo inteiro precisa saber que tem a ver com burnout, que tem a ver com burnoutados, é a seguinte. Eu nunca vi uma pessoa incompetente passar pelo burnoutados anônimos. Até hoje. Teve uma pessoa que fosse incompetente. Não teve uma pessoa que fosse fraca no seu trabalho. Todas as pessoas que entraram em um, dois, três encontros, e que pelo menos as que falaram, né? Todas elas eram pessoas que entregavam muito, que entregavam bem e que entregaram demais. E que se entregaram demais. E que foram exploradas por mecanismos internos e por mecanismos externos. Então, aquela coisa de que burnout é coisa de frescura, é coisa de gente preguiçosa, é coisa de gente que não tem o que fazer. A gente já sabe que é mentira, mas deixa eu reforçar. É muito mentira. Mas é muito mentira. Segunda lição. É que ali a gente tem as experiências mais diferentes possíveis e ao mesmo tempo mais parecidas possíveis. E a gente fala a mesma língua. A gente tem angústias muito parecidas, a gente tem sentimentos muito parecidos, emoções muito parecidas, medos muito parecidos, forças muito parecidas. E ao mesmo tempo, a gente tem contextos que são muito diversos. Isso é uma coisa que eu acho incrível e que eu tenho muito orgulho do Bernal Tagus. É que ele é um grande mosaico dos trabalhadores e das pessoas trabalhadoras. Tem gente da área da saúde, tem gente da educação, tem policial, tem telemarketing, tem publicitário, jornalista, artista. diretor de TV, advogado, psicólogo. E tem de tudo. Tem das carreiras e profissões mais variadas possíveis. As origens mais variadas possíveis. Tem as situações econômicas mais variadas, as situações sociais mais variadas. Tem diferentes raças, gêneros, tem diversas interseccionalidades. E a gente valoriza isso. A gente valoriza a diversidade, a gente valoriza o respeito, e a gente deixa claro também nas premissas que a gente não tolera nenhum tipo de desrespeito. E é bonito demais ver um espaço em que a gente é valorizado como um ser humano, independente do quanto que a gente produz, que caro que a gente tem, o quanto que a gente ganha, que caro que a gente mora, que roupa que a gente veste, que quantos seguidores a gente tem, a gente está ali se conectando. E isso me leva para a terceira lição, que é quando a gente fala sobre a nossa maior dor, isso não precisa ser só dolorido. E muito pelo contrário, isso não precisa ser só sobre a dor, isso pode ser algo que nos fortaleça muito. Trabalhar e estudar o assunto síndrome de burnout me trouxe uma experiência de vida muito interessante que é quando alguém me conhece e pergunto o que eu faço da vida, eu digo que eu sou escritora, a pessoa pergunta sobre o que eu escrevo e eu digo que eu escrevo sobre o burnout, porque eu passei por um burnout e eu tenho e já pei polar e eu já jogo no colo da pessoa assim, ó, toma, todos os meus síndices, oi, eu sou a Carol. E assim, pode parecer assim, nossa, que horror, eu já estou craque com isso e por outro lado, meio que filtra, sabe? Se a pessoa não está afim de lidar com conversas que cheguem nesse nível, se ela se importa com outras coisas e se ela se importa com as aparências, com não sei o quê, a gente já cortou ali, entendeu? Facilita muito. E aí, por outro lado, quando a gente consegue ter esse espaço de conversa em algo tão dolorido, mas num espaço tão seguro, a gente cria conversas muito profundas e a gente consegue ver como as pessoas são potentes. Eu sempre saio dos encontros pensando, nossa, essas pessoas são muito inteligentes, são muito capazes, são muito incríveis, sensíveis, maravilhosas. E é muito bonito poder vivenciar isso todo santo mesmo. Quarto, quem dera a gente tivesse espaços em que a gente pudesse ser visto como pessoas com valor intrínseco, independente de raça, gênero, credo, salário, cargo, qualquer coisa, e que a gente pudesse conversar de forma sincera. E por último, é o que eu falei lá no começo do episódio, eu comecei o Bernatado Anônimos por esse impulso de criar o que eu queria ver no mundo. E eu te convido a criar o que você quer ver no mundo ou o que você precisa ver no mundo. E criar o que você quer ver no mundo, criar o que você precisa ver no mundo e entregar o que você consegue. Não é criar o que você quer ver no mundo e se estrupiar. É entregar o que é possível. Nem a tarefa mais nobre do mundo merece que você se arrebente. Dito tudo isso, se você ainda não faz parte do Bernatado Anônimos, inscreva-se, link na descrição, você será muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Última sexta-feira do mês. Se você não estiver bem, venha que você vai ser acolhido. E se você estiver bem, venha para celebrar suas vitórias, inspirar as outras pessoas. É muito bonito também quando pessoas que já participaram e que já estão em outros momentos da jornada entram para dizer gente, eu vim aqui para dizer que eu estou trabalhando num lugar diferente, que eu estou... revisei a minha relação com o trabalho, eu estou me sentindo super bem, eu vim aqui só para dizer para vocês que acreditem que vai dar certo e vocês vão superar. É muito bonito isso. Buenas, galera. Eu sou Henrique Oliveira de Rosa e eu estou aqui para agradecer a Carol, agradecer a cada um e a cada uma de vocês por esses quatro anos. É mais do que parabéns, é realmente gratidão porque vocês mudam vidas, vocês mudaram a minha vida, vocês me fizeram entender que eu sou muito importante, independente do que estiver acontecendo. e eu não sei o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Eu sei que um passo por dia eu estou vivendo, estou passando por diversas situações. Hoje posso dizer que venci a burnout, mesmo com o mercado de trabalho tão doentio, eu posso dizer que vivo bem e tenho a saúde mental em dia. Para isso foi necessário terapia, para isso foi necessário mudar o local de trabalho, mas foi muito necessário também esse grupo muito lindo que são os Bernataldos Anônimos. Hoje eu tenho a minha empresa, minha microempresa. Hoje eu sou editor da De Rosa Edições, estou editando esse vídeo lindo que vocês estão assistindo aqui e eu sou muito grato a você, Carol. Obrigado. Você muda vidas. Obrigada por ter chegado até aqui, nesse episódio, na sua vida, na sua jornada, onde quer que você esteja. se você gostou do que ouviu, segue o podcast, se inscreve no canal, aperta o ciricutico e faz aí o que você quiser, aquelas coisas que são importantes para que a gente tenha mais alcance e para que essa mensagem chegue em mais pessoas. Comenta aqui se você já participou, se você estiver num perfil anônimo, se não, pode me mandar na DM também, tudo bem. A gente sabe que estamos falando sobre um assunto que pode ser sensível se você não quiser se identificar também, está tudo certo. Se você tiver disponibilidade, comenta aqui. Se você lembrou de alguém, mande para essa pessoa, você pode copiar o link e mandar para o WhatsApp. Isso pode gerar uma conversa interessante. Acontece muito frequentemente que as pessoas vêm para o Burnout Tades Anônimos através de uma indicação, então alguém indica o grupo para uma pessoa e, de novo, são todos e todas e todes sempre muito bem-vindos. E se você estiver no Spotify, algum player de podcast e, se você tiver gostado, por favor, coloca lá na avaliação cinco estrelas. Essa é a melhor forma que você pode nos ajudar a fazer com que ele chegue em mais pessoas porque daí a gente vai criando autoridade, reputação, sei lá como é que chama essas coisas. Nas redes sociais, você me encontra como carolmilters, então, arroba carolmilters. Principalmente, eu estou mais ativa, às vezes, no Instagram, LinkedIn, às vezes, no Threads eu tenho participado bastante, Blue Sky, essas coisas aí, às vezes, TikTok, de vez em quando, e meu site, carolmilters.com. Em carolmilters.com barra e começar, você pode se inscrever para fazer parte da nossa comunidade online e receber os episódios no seu e-mail assim que eles são publicados e também participar de encontros mensais que vão ser uma extensão do Bar Notados Anônimos e que a gente vai trazer mais novidades e mais detalhes muito em breve, mas que vai ser um projeto também super bonito e que vai conectar ainda mais as pessoas de um jeito ainda mais potente. Agradeço muito você ter chegado até aqui mais uma vez, te cuida sempre muito bem. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto